Eu queria agradecer a todos que me ajudaram na campanha de Natal. Nós conhecemos ela no dia 5 de dezembro, terminamos dia 23. Eu queria agradecer a todos que colaboraram, que ajudaram com doações de dinheiro, doinquedos e doações de alimentação. Então, principalmente, eu queria agradecer uma breve anúncia, a dona Lúcia, o pessoal que colaboraram, ajudaram a fazer essa entrega de doinquedos. Foram arrecadados 9.742 doinquedos, foram arrecadados algumas creches, algumas entidades carentes, foram arrecadados 57 cestas e quase. Também foi doado de vários carentes. Qual é o nome desse projeto de vocês e por quem ele foi idealizado? O nome do projeto é fazer uma criança feliz. Esse projeto começou com um amigo meu, o Inácio. E agora nós estamos com o André, o Inácio, ele que me incentivou muito para tirar e fazer uma criança feliz, para ganhar um brinquedo, um cachorro quente e uma família ganhar uma doação na cesta-base. Vamos repetir tudo de novo. Faz 7 anos que eu faço essa campanha. Vamos arrecadar tudo de novo e vamos destruir de novo os bairros carêntes e as creches. A partir de quando as pessoas já podem começar a fazer novas doações? Em novembro. Primeiro de novembro vai até dia 24 de dezembro.